As rodas Concept ficaram prontas. Bora lá para o vídeo? E aí, galera do pedal? Beleza? Espero que todos estejam bem. A montagem das rodas Concept ficou pronta. Conforme vocês podem ver no último vídeo, no vídeo anterior, eu fiz um unboxing de um par de cubos Novatec. O dianteiro A171SB e o traseiro F171SB. Beleza, galera? Antes de mostrar a roda para vocês, já peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a galera. E para ajudar a gente a crescer, a chegar aos mil inscritos. Beleza, galera? Enfim, essa aqui, vou pegar com cuidado aqui, é a roda dianteira. O cubo é o A171SB de 20 furos e o aro é o Vezan Concept de 20 furos adquirido aqui no Brasil. O mecânico perguntou se eu queria que montasse com a raiação dianteira reta, os raios retos. E eu optei, falei com ele que podia, ele montou com a raiação reta. Vocês podem ver que os raios não são cruzados, são raios retos. E essa roda é montada em um aro Vezan de 20 furos. Beleza, galera? Ficou bem leve. Vou estar pesando aqui para vocês, para ver quanto ficou a dianteira. Vou usar a balancinha aqui do canal. Zeradinha. Vamos lá ver quanto ficou pesando essa joia aqui. Ficou pesando 980 gramas a roda dianteira. Vou pesar de novo aqui, colocar de novo aqui. Ó, 980 gramas. Ficou relativamente leve. Vamos colocar aqui com cuidadinho aqui. Certo? Eu acabei esquecendo alguns nomes no vídeo anterior. Um era a blocagem. No caso, eu pesei a roda aqui com a blocagem. Essa aqui, galera, é a roda traseira, certo? Essa já foi montada com a raiação cruzada. O mecânico perguntou também se queria que a traseira fosse raiação cruzada. Eu falei que era melhor a raiação cruzada. Então foi a raiação cruzada na traseira e raiação reta na frente. Esse aqui é o aro Vezan Concept 24 furzada, montado num cubo Novatec F171SB, 24 furzada também. No caso aqui está com a blocagem. Vou estar pesando para vocês aqui. Vamos lá, balança zerada. Vamos ver a traseira. A traseira ficou pesando 1,1 kg, 170 gramas. Gostei. Não é tão leve, mas a gente ganha aí com rolagem pela roda C com quatro rolamentos traseiros. A minha roda que equipa a minha speed são um par de rodas Vezan Spin com cubos Shimano de esfera. Enfim, ficou muito top. Vamos lá com a linha dos preços. No caso, o par de cubos, como vocês viram no vídeo anterior, foi R$ 281. O par de aros Vezan Concept 20 24 furzada. Pesquisei bastante até achar um preço bacana. Eu achei de um vendedor do Rio de Janeiro. E esse par de aros Concept, infelizmente, está muito caro nesse período. Mas eu achei por R$ 670 o par de aros. E a montagem, que no caso é a mão de obra de montagem de cada roda, da montagem e os raios, ficou em R$ 150. O total da montagem das rodas ficou em R$ 1.101. Eu pesquisei algumas rodas montadas. Lógico, tem algumas diferenças. Essas rodas montadas, já original Vezan, vem com raios já achatados, vem com raios perfilados. Algumas diferenças. Mas mesmo no raio e cubo, que é o cubo original da Vezan. E o preço dessas rodas aqui do Brasil está gerando em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, galera. Então, compensou demais. Quero ver como é que vai se comportar. E quero estar trazendo para vocês futuramente, nos próximos vídeos também, o feedback de como a roda é. Se houve alguma melhoria de fato na rolagem, no pedalar mesmo. Se eu vou sentir alguma diferença. Quero fazer esse vídeo para vocês. Vou fazer esse vídeo para vocês. E enfim. Alguns nomes que eu esqueci, foi em relação aos cubos, no último vídeo do unboxing do cubo Novatec. Foi em relação aos cubos. Por quê? Eu pesquisei entre três modelos. Eu pesquisei entre o modelo da Novatec, esse A e F171SB. Pesquisei o CUSER e pesquisei também o ARC. Porém, o que acontece? O cubo da ARC, a maioria dos cubos da ARC que eu vi no mercado, no AliExpress, são cubos que tem o freehub de alumínio. Essa parte, o freehub onde é encaixado aqui o cassete. Então, o freehub de alumínio, já vi até alguns relatos, ele com o tempo, quando o cassete ser de aço, vai fazendo força, acaba que em um período de revisão, por exemplo, pode ser que até o cassete agarre no freehub. Então, aí tem que dar pancada mesmo, pode até perder o freehub. Pode danificar a peça por essa diferença de material, aço com alumínio. O aço é mais abrasivo do alumínio. Então, pode ter sérios problemas em revisão. Pode perder até o cubo, o cubo não, o freehub em si. Pode perder o freehub por essa diferença de material aí. Beleza, galera? Vamos lá para o barulho. Ó, ficou barulhento. Vamos ver. Barulhinho. Barulhaço. Vamos lá. Ficou um barulho sensacional. Gostei demais. A roda da minha Speed não faz muito barulho, não faz nenhum barulho. E eu gostei demais do barulho desse cubo. Ficou bem alto. Beleza, galera? Então, enfim, é um box bem rápido. Espero que tenham gostado aí. R$ 1.101 no par de roda Vezan Concept. Para girar na Speed. Ficou com preço muito bom, né, galera? Assim, bem mais barato que no Brasil. Praticamente aí, mais de R$ 1.000 de economia, né? Então, assim, fica a dica. Talvez para achar um preço melhor no período agora esteja difícil. Mas se você for pesquisando, talvez você consiga achar o mesmo preço que eu achei. Eu achei, comprei e está aí montada. Espero em breve postar o feedback aí do que eu achei do par de roda Concept. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí do vídeo da montagem das rodas. Todos os valores e pesos vão estar aí ao longo do vídeo. Vou estar mostrando o valor de cada roda. O total na cena de cada roda. E também o valor, né, total do preço que ficou as rodas montadas. Beleza, galera? Curta, compartilhe o vídeo. Ajuda o canal a crescer. Estamos quase chegando em mil inscritos. Estamos aí com 802 inscritos. Então, não deixe de compartilhar. Em ambas as rodas, os raios foram montados na medida de 272 milímetros. Na roda dianteira e traseira de inox convencional. Beleza? Curta, compartilha. Espero que tenham gostado e em breve nos veremos. Beleza, galera? Valeu!